Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Sou muito cobiçado na minha quebrada Vivo ganhando presente de mulheres da área Quando chego encontro fila na porta de casa Rola festa todo dia, eu que banco essa farra Quer me dar, a sua irmã quer me dar Quer me dar, a sua prima quer me dar Quer me dar, a sua amiga quer me dar Não é meu aniversário, mas vem me presentear Quer me dar, a sua irmã quer me dar Quer me dar, a sua prima quer me dar Quer me dar, a sua amiga quer me dar Não é meu aniversário, mas vem me presentear Sou muito cobiçado na minha quebrada Vivo ganhando presente de mulheres da área Quando chego e encontro fila na porta de casa Rola festa todo dia, eu que banco essa farra Quer me dar, a sua irmã quer me dar Quer me dar, a sua prima quer me dar Quer me dar, a sua amiga quer me dar Não é meu aniversário, mas vem me presentear Quer me dar, a sua irmã quer me dar Quer me dar, a sua prima quer me dar Quer me dar, a sua amiga quer me dar Não é meu aniversário, mas vem me presentear DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas